Olá, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Estão se cuidando? Porque eu estou me cuidando daqui. Fiquem em casa, nada de passeios, hein? Estamos aqui para mais uma videoaula de matemática, aula 6. Nós iremos trabalhar sólidos geométricos. Quem conhece sólidos geométricos, gente? Vocês sabem o que são sólidos geométricos? Vocês lembram que lá no infantil vocês trabalharam as formas geométricas planas? Vocês sabem qual a diferença de sólidos geométricos e figuras planas? As figuras planas nós temos aqui, ó, o círculo, o retângulo, triângulo e o quadrado. Por que que chama figura plana? Ela é plana porque ela não tem, como aqui, ó, por exemplo, Isso aqui é uma esfera, é sólidos geométricos, sólidos, é sólido, a gente pega, a gente vê todos os lados dele. É uma bola que tem o nome de esfera. Então, quando eu vejo a bola assim, de frente, é o mesmo que um círculo. Mas, quando eu ando, olho para o lado, eu vejo todos os lados dela. Olha, estou vendo todos os lados, por isso que ela chama sólido geométrico, porque dá para ver todos os lados. E a plana não dá para ver a diferença. Aqui se chama uma esfera, aqui é um círculo. Triângulo, ele é o plano, triângulo. Não estou vendo os lados dele, tá vendo? Não consigo ver. Quando eu olho para um cone, o chapéu do palhaço, o chapéuzinho do palhaço assim, Quando eu vejo o cone, eu vejo de longe, eu vejo o quê? Um triângulo, olha. Estou vendo um triângulo, mas quando eu olho os lados dele, olha aqui, estou vendo um cone. Ele tem o formato de um cone. Agora, olha o retângulo. Quando eu vejo o retângulo, ele é maior dos dois lados e melhor dos dois lados de cá. Então, ele é mais baixo, ele não é do mesmo, não tem os quatro lados iguais, igual ao quadrado. O quadrado tem os quatro lados iguais. Retângulo, não. Dois lados iguais e dois diferentes. Quando eu vejo o retângulo, ele representa, gente, o paralelepípedo. Olha o paralelepípedo. Estou vendo todos os lados dele, olha aqui, olha. Sabe o que tem essa forma do paralelepípedo? A caixa de remédio, a pomada, nós temos esse formato também, do paralelepípedo. A caixinha de paz de dente tem o formato de paralelepípedo. Então, quando eu vejo a forma plana, ele é um retângulo. Quando eu vejo assim, olha. Se eu ir colocando aqui assim, olha lá, ele é um retângulo. Mas, quando eu olho e vejo todos os lados dele, ele é um paralelepípedo. Olha aqui o cilindro também, gente, olha. É igual a garrafa, o copo, uma latinha, está vendo? A lata, ele é um cilindro. Então, recordando aqui, olha. Retângulo, figuras planas. Triângulo, figuras planas. Quadrado, quatro lados iguais, planas. Círculo, figuras planas. Sólido geométrico, esfera. Ó, esfera. O cubo, olha aqui, olhando assim, é um quadrado, não parece um quadrado? De frente, só de um lado dele é um quadrado. Mas, eu olhando todos os lados dele, olha. Todos os lados. Ele é um cubo. Olha aqui, ó. Estou vendo todos os lados, o cubo. É um brinquedo que a gente tem, o cubo. Tem gente que tem um cubo mágico. Esse aqui é um o quê, gente? É um cone. Formato do chapéu do palhaço. Cone. Esfera. Paralelepípedo. Cubo. Agora, eu quero ouvir só vocês. E aqui, ó. Cilindro. Só vocês, tá bom? Um, dois, três e já. Esfera. Cilindro. Um cubo. Paralelepípedo. Abre um livro na página. Abre um livro na página seis. Desculpa. Página sessenta e um. Livro, páginas sessenta e um e sessenta e dois. Sólidos geométricos e figuras planas. Nós temos aqui uma caixa de presente que tem o formato do cubo. Micro-ondas tem o formato de paralelepípedo. O funil tem o formato do cone. E o copo tem o formato do cilindro. Na escola, nós temos o globo terrestre que tem o formato do quê? Uma esfera. Um dado tem o formato do cubo. A centopeia tem o formato de vários cilindros. Tem o formato de um cilindro deitado. E as plaquinhas do dominó tem o formato de um paralelepípedo. No supermercado, nós temos a caixinha de leite. Tem o formato de um paralelepípedo. A latinha de suco, o formato de um cilindro. A laranja, de uma esfera. E a casquinha do sorvete, o formato de um cone. Nós temos aqui as formas geométricas, sólidas. Paralelepípedo, esfera, cilindro, cone e cubo. Lá no final do livro, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão montar para a professora, monta com o papai e a mamãe, tá? E reserve para vocês estudarem em casa. Vocês vão montar os sólidos geométricos. Olha aqui, ó. Esse aqui vai formar um cilindro, vai formar um paralelepípedo. Uma pirâmide, né? Um cone, aliás, é isso mesmo, uma pirâmide. Esse aqui vai formar um cubo, ok? Vocês vão recortar, destacar, recortar e montar as formas geométricas sólidas. Sólidos geométricos, ok? E depois vocês podem brincar. Vocês podem fazer em casa, gente, pegar sucata, caixinhas de sucata, de passo de dente, de remédio, de vários tipos de coisas que tem em casa e montar um robozinho com sucata. Vocês podem utilizar lata, vocês estão vendo aqui, ó. A menininha fez, olha. Tem a lata, bolinha de isopor, fez um quadradinho, aqui, ó. Caixas de sapato, vários tipos de caixas e montou um robô. Então, vocês podem usar a imaginação de vocês em casa, ok? Um grande beijo e até a próxima aula, que vai ser... Nós vamos continuar com a próxima aula, sólidos geométricos. Então, vocês vão parar e montar os sólidos geométricos com as atividades complementares que estão no verso, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula.